Seja muito bem-vindo de volta, eu sou o Dom, vamos para o nosso vídeo de abertura de mercado, procurar ações dando oportunidade na ponta comprada, ver que ações o mercado está operando na ponta vendida, falar do fluxo de investidor estrangeiro, agenda de dividendos, carteira recomendada, petróleo brand futuro, S&P 500 e muito mais para você ficar por dentro do nosso mercado. Ontem, Petrobras positiva, Sambi 11 positiva, Arezzo, Soma e Duque, Carrefour, Tim, Totos. E olha, mercado para baixo, foi dia para o pessoal que vem de ganhar dinheiro. Muita atenção no dia de hoje, direto aos percentuais do dia. Aqui para vocês, ações se destacaram ontem na ponta comprada, quase nada. Vivo subiu 1,79, Tim subiu 1,57, é o mesmo setor. Petrobras subiu 1,36, Soma 3, 1,35. Na ponta vendida, várias ações descendo mais de 6%. Destaque para BIF3, que desceu 8,65 e LWSA3, que desceu 7,19. Vamos falar das duas ações no vídeo de hoje. Fica no vídeo até o final, você dá um pause, anota tudo, pega um café e faz aí o seu bom estudo. Lá fora, a gente tem o S&P 500 positivo, brigando na sua máxima histórica. E esse aqui é um gráfico semanal, viu rapaz? O S&P não quer saber de tempo ruim, rompendo máxima e indo embora. Quem sabe ajuda o nosso mercado por aqui. Fluxo de investidor estrangeiro na nossa bolsa. Dá uma olhada. Dia 21, eles venderam por aqui. O institucional também vendeu. A pessoa física comprou, a instituição financeira comprou e outros, quase nada, nem dá volume. A gente precisa do investidor estrangeiro voltando para o Brasil e para isso, para isso, a gente tem que manter uma taxa de juros equilibrada com a taxa de juros deles lá para ter o prêmio de risco aqui. Se você não entende isso, rapaz, precisa aprender. Ninguém vai colocar dinheiro no Brasil se puder colocar nos Estados Unidos com menos rentabilidade, mas também menos risco. Se tem mais risco, tem que pagar um prêmio maior, viu? Agenda de dividendos, hoje, dia 23, Mitre. Quem tem na carteira dormir comprado ou quem comprar hoje, não vender, não pode vender hoje, vai receber dia 3 do 6 de 24 o dividendo no bolsito. Você tem Mitre? Coloca nos comentários, me deixa saber. Se você gosta de dividendos, está em grupo do pessoal do dividendo, já compartilhe o nosso vídeo por lá, porque todos os dias falamos da agenda de dividendos por aqui e você, inscrito por aqui, não perde nada, viu? Carteira recomendada. Hoje a gente vai abrir a carteira Sbalcaps. E aí o que você faz? Anota o peso da ação na carteira, isso é muito importante, todos os indicadores fundamentalistas para você fazer o seu bom estudo do longo prazo e, claro, o nome da ação para você ficar por dentro de tudo. Anotou por aí? Muito bom. Fazer aquele pedido para você, às vezes você esquece, deixa o like no vídeo, se puder, faz um comentário e, claro, compartilhando, aí é top demais. Posso contar contigo? Aqui um comunicado rápido. Esse é o meu Instagram pessoal. Se você puder me seguir por aqui, eu fico muito grato. Ajuda demais o nosso trabalho. Todos os dias eu coloco vídeos aqui. No geral, ações, mas também coloco fundos imobiliários. Aqui tem ações e fundos imobiliários que estão na minha carteira de longo prazo e que eu não digo lá no YouTube, rapaz. Então, para saber, você me segue por aqui, tá ok? Direto para o nosso gráfico, nosso mercado e gráfico semanal. Nossa semana é negativa até aqui, rapaz, abaixo da média. No diário ontem, um dia forte para baixo, perdendo linha de tendência de baixa, perdendo fundo. Está complicado, viu? Muito complicado. Olha aí o gráfico de 60 minutos. Aqui você vê o fechamento da sexta-feira passada. O nosso mercado está negativo na semana, 2,80. É uma forte correção. O dólar na semana está positivo, 0,97. Quase 1%. Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. É sempre aula. E começando o nosso vídeo de hoje com o SUSB3. Gráfico mensal, dois meses em que a ação vai para baixo, descendo quase 30%. No mensal, ela está negativa, 17,35. Na semana negativa, 6,08. Está feio o gráfico. No dia de ontem, ela desceu 1,69. Avisei que não tinha compra e que o pessoal ia apertar na venda. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica na ponta comprada. O melhor aqui é aguardar. Aguardar com prudência. Sinal de retomada, viu? Agora, Banrisul. O gráfico mensal está negativa. 7,46 no mês. Na semana negativa, 0,69. Quase nada. Diário ontem, ela desceu 1,79. Gráfico de 60 minutos. Se rompe o R$12, desperta o pessoal da ponta comprada. O pessoal do trade vai querer vender hoje. O pessoal do trade. R$11,43. Fica atento por aí, viu? Temos na tela agora a Copasa. No mensal está positiva, 5,46. Semanal positiva, 0,83. Nem 1%. No diário, ontem, ela desceu 1,53. Gráfico de 60 minutos. R$21,11. Rompendo aqui, desperta o pessoal da ponta comprada. Petrobras, mensal negativa, 9,10. Semanal positiva, 1,34 positiva. Diário, ontem, ela fechou 1,36 positiva. E o gráfico de 60 minutos. Tem um pessoal operando na compra no trade. Pro swing trade, tem que aguardar um pouco mais. Muita prudência. Vale, mensal. Positiva, 3,40. Semanal, negativa, 1,12. Ontem, fechou negativa, 0,79. Gráfico de 60 minutos. Ainda não tem uma operação técnica bonitona na compra. Vamos ver o movimento do dia de hoje. Vai ter o pessoal querendo comprar o rompimento do topo. 0,67,12. Mas precisa ver se para essa correção por aqui, viu? Dá uma olhada. Bif 3, mensal, positiva, 3,59. Na semana, está negativa, 7,71. No dia de ontem, ela desceu 8,65. Olha o candle de ontem, segurou na média de 21 no diário. Segurou e hoje é que decide se volta daqui para o pessoal do repique ou se perde a média e acelera essa correção. Esse é o tipo de operação para quem tem plataforma, fez mentoria, está mais credenciado. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica. Esse é um suporte de relevância. 6,33. Segurou por aqui e o pessoal do trade vai entrar hoje. Certeza. LWSA3. No mensal está negativa, 10,22. Na semana, negativa, 10,80. Dia de ontem, ela desceu 7,19. E perdeu o suporte do mensal de altíssima relevância. 60 minutos. Não tem operação técnica na ponta comprada. Seu amigo Dom avisa. Se perdeu o fundo, o pessoal vende. Ontem teve aula especial no vídeo de fechamento de mercado. Lá no finalzinho. Não quer ver o vídeo todo? Abre o fechamento. Eu vou colocar no izinho aqui para você. Junto com o vídeo que saiu agora. 7,30 da manhã de 20 segundinhos de gol. Que subiu 10% ontem. E aí você pega a aula do final para não cometer o erro de comprar onde o mercado todo está vendendo. Sem operação técnica na ponta comprada. CVC B3, gráfico mensal, está negativa no mês, 0,5%. Na semana, negativa 0,5%. Dia de ontem, desceu 2,44. Gráfico de 60 minutos. Se rompe o R$2,13, entra o pessoal da ponta comprada. Se perde o fundo, R$1,95, entra o pessoal da venda e não tem conversa, viu? Agora, Aure Energia no mês está positivo a 3,80. Na semana, 2,38. Ontem, a ação ficou no 0x0, não fez nada. Gráfico de 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. Já tem um pessoal comprado pelo risco. E tem um pessoal que vai operar no trade hoje o rompimento do R$2,17 na compra. Mas é para quem tem plataforma. Fez uma mentoria e tem o dia para cuidar da operação, viu? Precisa de uma correção um pouco maior aqui para ter uma operação técnica. Agora, caixa de seguridade. No mensal, ela está positiva 3,63. Na semana, negativa 1,38. O dia de ontem, negativa 1,82. Gráfico de 60 minutos. Vai ter o pessoal querendo comprar, viu? R$16,15. Subiu, desceu, deixou o fundo mais alto. Rompendo o topo aqui, desperta o pessoal da ponta comprada. Está perto da máxima histórica. R$16,85. E RBR3, gráfico mensal, está negativa no mês. 21,37%. Na semana, 10,74. Dia de ontem, desceu 2,85. E eu avisei que esse sinal sugeria correção. E a correção está sendo forte. Uma correção de quase 18%. Ouve o seu amigo Dom que ele te quer bem. Gráfico de 60 minutos. Não tem operação técnica na ponta comprada. O pessoal do repique, do trade, vai operar por aqui. Mas o pessoal da venda está de olho na ação e de olho no mercado. Se o mercado vai mal, eles empurram na venda na margem. Não precisam do dinheiro todo. E pressionam ainda mais o preço. Então, aguarde um sinal de retomada que por hora não existe. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. Eu estou aqui todos os dias. Há anos, 5 anos, avisando e dando aula todos os dias. Se você consegue ouvir, você vai melhor. Agora, se você não consegue ouvir, guerreirão, o que você vai conseguir fazer? Ouvir é fácil. Preste atenção por aí. Dá uma olhada agora. Para americanas, parece que vai fazer um agrupamento e também vai fazer a chamada de capital. Então, muita coisa vai acontecer por aqui. A especulação vai rolar solta? Claro que sim. No mensal, está negativa 5,36. Na semana, está no 0 a 0. No dia de ontem, ficou no 0 a 0. Gráfico de 60 minutos. Não tem nada por aqui, rapaz. Está complicado demais. Você tem que olhar aí por quê? Porque o investidor vai ser diluído. Isso sempre acontece. Já está na RJ, vai fazer agrupamento, vai chamar mais ações, vai diluir o patrimônio de quem já perdeu mais de 70% do que tinha. O que você faz nessa hora? Tenha a sua meta, seu limite, faz o seu plano e toma as suas decisões de cabeça fria. Não deixa para tomar decisão na hora do corre-corre, porque aí é pior. Pode ser que você não tome a melhor decisão, viu? Presta atenção. Toma pé de tudo. Feza 4, gráfico mensal. Está positiva no mês. 3,02. Na semana está positiva 2,37. No gráfico diário ontem, 0,74 para o alto. No gráfico de 60 minutos, olha aí. Tem gráfico difícil por aqui. Vai ter um pessoal querendo comprar? Vai sim. Mas não está fácil, viu, rapaz? R$8,37. Já tem um pessoal comprado. Quem está comprado, Alvo Stop e deixa o mercado trabalhar. Quer aprender muito mais sobre análise gráfica e análise técnica de graça? domb3.com.br. Vem na página vídeos. Aqui vídeos gratuitos que você clica, abre direto no YouTube, se inscrevendo no canal, deixando um like, fazendo um comentário, você já ajuda demais o seu amigo Dom. Aqui o botão para o grupo do Telegram, outro botão para o grupo do WhatsApp. São de graça os grupos. Chegue mais perto, vem estudar, que você vai se sair muito bem. Eu sou o Dom, continuo aqui, segurando a escada do saber, para que você possa acender ao conhecimento. Seguimos juntos sempre, claro, se Deus quiser.